O milênio e a eternidade Vamos mais adiante. O milênio e a eternidade Deus estabelecerá uma aliança perpétua com Israel. Vocês vão ver que aqui em cima eu vou sempre colocar o milênio, ou milênio e a eternidade. Porque esse pacto aqui, essa aliança que Deus fez com Israel, ela vale para o milênio e para depois do milênio, para a eternidade. Olha aqui, Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e teus futuros descendentes, teus futuros descendentes, de geração em geração, uma aliança perpétua. Essa aliança que nós temos com Jesus Cristo, no novo pacto, na nova aliança, feita lá desde Abraão e Isaac de Jacó, é uma aliança perpétua. Ela não perdeu o seu valor e nós continuamos herdeiro desta aliança perpétua. O povo que aceitou Jesus Cristo. Aqui não está envolvido religião, dinheiro, política, prostituição, ou construção de templos. Não está envolvido nada disso. É o povo que Jesus deside por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Porque o evangelho é a boa nova, a boa notícia. Qual é essa boa nova, a boa notícia? Jesus rasgou o véu do templo, acabou com o sistema religioso. Jesus acabou com o sistema religioso de Salomão e suas prostitutas. Essa que é a boa nova, a boa notícia, que se chama evangelho. Vai lá no dicionário, ô burro, lê o que significa evangelho. É boa notícia. Boa notícia, ou seja, não existe mais essa desgraça de religião. Não existe mais sacrifício todo. Só existe um sacrifício. Jesus Cristo, o único sacrifício. Você fala direto com Deus de Abrão, Isaac, Jacó e Avé. Você não precisa de nenhum intermediário. Tornou sacerdote, disse Marcelo, Silas Malapai, Pedrosa, Antônio, João, Maria. Para falar com Deus. Você fala direto com o Pai, nome de Jesus. O resto é igreja prostituta. Toma vergonha na cara. Vai para o inferno, porque você merece o que você quer. Porque a palavra de dois mil anos está sendo muito clara e pregada. E quanto custa isso? Nada. É de graça. Você vai de dois em dois, de casa em casa, como eu fiz e tenho feito até hoje. Hospital, centro cirúrgico, quarto paciente, aqui e ali, no condomínio, no lugar. Pregando o evangelho. Não quer ouvir? Deus disse, não tem problema. Não quer ouvir o evangelho? Não tem problema. Você vai e prega. Sabe o que você faz? Sacode os pés, a poeira, daquela casa que não quis ouvir o evangelho. Você vai sem mochila, sem nada, para você não receber dinheiro, você não receber nada. Você vai ali, você vai comer, tomar um café, fazer um lanche ali e vai embora. Ele falou, vai pregar o evangelho sem mochila, sem alforje. Vai lá, burro. No dicionário, olha o que é alforje. Não é coisa de comer, não. É uma mochila. Para você não levar nada. Ah, mas tem que ser uma mochila grande que eu quero levar naquele povo. Muito dízimo, muitas ofertas, muitos mantimentos. Vai sem alforje. Com uma muda de roupa só. Esse é prego o evangelho. Para você não roubar nada de ninguém. Depois que você fizer isso, vai dizer, eles não quiseram ouvir, você sacode a poeira de seus pés. E Deus disse, no dia do juízo, é isso que nós estamos falando, naquele dia, naquele dia, naquela hora, no dia da vingança, no dia do juízo, no dia do Senhor, eu terei menos rigor com as prostitutas e as bichas de Sodoma e Gomorra do que com esses que recusaram o evangelho, principalmente esse povo judeu idolatrado que está aí, arrogante. Eu terei menos rigor com as prostitutas do que com esse povo aí do sistema religioso. Essas prostitutas que não querem ouvir a palavra de Deus, o evangelho. Mas, Jesus, você rasgou o véu do templo, onde a gente reúne? Eu sou o templo. E eu habito, através do meu Espírito Santo, dentro de vocês. Eu habito dentro de vocês. Vocês são o meu templo, eu sou o templo. Aí, no céu, como é que vai ser? No céu não existe templo, não existe religião. Apocalipse 21, 22. O Deus Todo-Poderoso e a véu é o templo. Aquele que diz lá em Ezequiel 11, 16. Ele disse, eu espalhei meu povo judeu para o mundo inteiro. E ele diz, onde quer que fores, eu serei seu pequeno santuário. O Deus e a véu. Ele disse que ele seria o santuário do povo judeu. Quando ele saiu do templo de Salomão, aquelas prostitutas, aqueles homossexualismos, aquele levando o ramo ao nariz, culto a baal, enchendo a terra de violência, aquilo tudo. Deus afastou do templo de Salomão, gente. Ezequiel 8, 6. E ele pegou o povo dele e espalhou para o mundo inteiro. Ezequiel 9, quando vier a minha vingança, começo pelo meu santuário, que ali estão as piores pessoas do mundo. E na minha experiência de vida, parentes, amigos, vizinhos, as piores pessoas do mundo. Encontrei, então, enfincado dentro desses prostíbulos religiosos, construído pela maior desgraça do mundo, que se chama maçonaria. As piores pessoas do mundo. A começar pelos da minha família. Lá dentro do sistema religioso. Dentro dessa maçonaria. E Deus diz que o juízo dele vai começar por ali. Aí depois vai chegar lá nas prostitutas, nos homossexuais, nos idólicos, nos ladrões, assassinos, nos corruptos. Mas começa com os religiosos. As piores pessoas da face da terra. E tem gente aqui. Olha lá os judeus como que viram. Religiosos o tempo todo. Mas não tiveram um tempo para olhar as profecias. Eu não digo nem do Novo Testamento. Porque se eles conhecessem o Antigo Testamento, eles viriam. Deus deixou dez mandamentos. O que é que esses judeus fizeram com o Talmud? Criaram 365 leis que os caras podem fazer. Seiscentas e tantas leis que eles não podem fazer, gente. Multiplicaram por cem os dez mandamentos para ganhar dinheiro. Você pecou aqui, você pecou ali. Eu pergunto às pessoas. Você fala os dez mandamentos aqui de uma vez? Ninguém sabe. Ah não, espera aí. Deixa eu contar. O primeiro mandamento é esse. Não, é esse ou outro. Ninguém sabe. Os dez mandamentos, como é que você vai decorar mil mandamentos? Como é que você vai cumprir, se você não sabe nem de cor? Ah, o que é que eles fizeram? Todo mundo em pecado. Me dá um ovelho, me dá um boi, me dá uma vaca, me dá um cabrito, me dá uma pomba. Então os caras estão enchendo de dinheiro. Aí chega Jesus e diz para eles. Aí eles com esses mil mandamentos. Chega, agora não vamos pegar Jesus. Vamos ver se desses mil mandamentos, eles escolhem qual deles é o maior. Aí Jesus falou, o primeiro e maior mandamento desses é honrar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo entendimento. Os judeus fizeram isso? Não, não, não fizeram e continuam não fazendo. E o segundo mandamento semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí eles arregalaram os olhos. São os dois mandamentos. Quem cumpre esses dois mandamentos, cumprem todos esses mil mandamentos que vocês fizeram aí. Cumprem toda essa Constituição brasileira. Não precisa esse tribunal fajuto de justiça. Esses três pontinhos da maçonaria. Poder Judiciário, a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Senadores. Esses três pontinhos deles. Não precisava dessas porcarias. Só amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. É cumprido toda a lei. Cumprido toda a lei. Tudo isso é desnecessário. O que eles fizeram? Tem que matar esse cara, pô. Tem que matar esse cara. Não tem jeito. Acabou com o nosso comércio. E assim a luta que eu passei tem passado nesses 40 anos, irmão. Vocês nunca vão saber 10% de tudo que eu passei tem passado. Por pregar e desfazer esse comércio, essa obra do diabo. Que ninguém aqui no Brasil teve coragem de fazer. Agora vão lá para o Youtube, põe lá um negocinho, uns videozinhos de 10, 5 minutos para ganhar clique, para ganhar dinheiro. E não falam o que a gente fala. Está escrito, está escrito. Então vamos confirmar que o reino de Israel, o Israel de Deus, será restabelecido após a grande tribulação. Quando Jesus volta do céu com a sua igreja, pisa no Monte das Oliveiras. Ali será restabelecido o reino de Israel de Deus. Não esse Estado sionista criado na Segunda Guerra Mundial pelo satanista Albert Pike e os seus boiolas de Salomão lá. E essa ONU que foi criada para administrar essas duas entidades lá da União Europeia e essa lá de Israel. E eu faço aquela pergunta de sempre. O que tudo isso tem aí a ver depois da Primeira, Segunda, Terceira Guerra Mundial? Estado do Vaticano lá, criado em 1929. O Estado de Israel criado em 1948. A ONU criada acho que em 1950. Logo, o que isso tem a ver com o reino de Deus, com a palavra de Deus, com isso daqui? Diz que nesses últimos tempos existiriam muitos falsos profetas. Seriam cegos guiando os cegos. É isso que diz aqui. O que isso tudo tem a ver com Jesus Cristo, com a palavra dele, o Deus de Abra, Isaac e Jacó? Nada. Nada. O mundo jaz no maligno. Vamos confirmar aqui Gênesis 17, 7? Olha, nós estamos em Gênesis. Nós vamos chegar até Apocalipse. Vai levar alguns meses. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus futuros descendentes de geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus, o Deus de tua raça, depois de ti. Deus estava falando isso? Abraão. Depois de Abraão, veio Isaac, veio Jacó. Para todas as raças, perpétua essa aliança que Deus fez. Ela não acabou. Aí quando Deus viu que não adiantava nada com Salomão, com aquele povo, mandou o filho dele. João 3, 16. Porque Deus amou os judeus, que deu o seu filho unigênio, para que todo judeu que creia nele seja salvo, e tenha a vida eterna. É assim que está escrito o versículo, João 3, 16? O povo idolato, o povo judeu? Não. Deus falou, porque Deus amou o mundo. Os religiosos aí, da sinagoga que você está lá, interpretam como se fosse só os judeus, que é o povo escolhido, o povo de Deus. Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para os judeus, não. Para todo, todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Fica causando essa briga de raça. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus mandou o seu filho para amar a todos. Porque ele veio primeiro que ele era o único povo que obedecia a Deus, era o povo judeu. Depois de Salomão, abandonaram a Deus, aí Deus falou, não tem jeito, vou ter que mandar o meu filho. Porque Salomão, esquece, já deu tudo errado. aí você vê o satanista, quem que é que eles adoram? Que está lá no trono do grau 33 da maçã. Boiola de Salomão, essas prostitutas. O cara teve mais de mil mulheres, só teve quatro filhos. Tremendo boiola, construindo templo para todos os demônios, das prostitutas dele, que ele foi buscar no Egito. Aqueles demônios, todo o Egito, Deus Sol, Deus Lua, Deus é não sei o que, não sei o que. E todos aqueles demônios, Moloque, esses deuses, o bode Baphomet, construiu templo para tudo isso. E é isso que o povo judeu segue, tudo na maçonaria hoje, gente. Seguindo esses demônios todos. Chamando Satanás de grande arquiteto do universo. Então vamos mais adiante um pouquinho. Aqui, ó. O milênio, Israel terá a posse definitiva da sua terra. Estão lutando. Isso que deram aí, Israel não tem nada, irmão. Não manda nada ali. Eles vão tirar Israel dali agora. Tirar dali agora. Ele vai ter que assinar o contrato. Deus disse que Israel seria pisado pelos gentios. Isso é uma farsa. É para emergir a besta. Lá dentro do templo de Salomão, vai se assentar lá, querendo parecer Deus. O inico, o filho da perdição, no período da apostasia e do mistério da injustiça que opera o nosso meio. Eu nunca vi tanta injustiça na história do mundo como nós estamos vivendo nos últimos tempos hoje. Antigamente, quem praticava injustiça era um ladrão, uma prostituta, um corrupto. Hoje, quem pratica injustiça são juízes, irmão. São os homens da lei, os doutores da lei. São os religiosos. que deviam zelar pela justiça. A palavra de Deus diz, buscai o meu reino e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Justiça para Deus é coisa importante, é coisa primordial. Então, vamos confirmar aqui. Nós paramos, nós estamos aqui no versículo 8, né? Nós estávamos falando aqui no... Deixa eu ver aqui, eu pulei aqui... Gênesis... Deixa eu ver qual... Qual... Não, não... Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Aqui... São tantos textos que eu me perdi aqui que eu tenho que ver. Aqui é o versículo 7. Aqui eu dei ênfase. Aqui eu vejo Gênesis 17, 7, né? 17, 7. Aqui é Gênesis 17. Deixa eu escrever só aqui rapidamente, porque é isso. Gênesis... Eu gosto sempre de botar os textos bíblicos para ninguém se perder. 8 a 12. 8 a 12. Tudo que eu falo que está escrito, pode contestar. Então, isso tudo vai acontecer no milênio. Israel terá a posse definitiva da sua terra. Israel hoje não tem nada. Estão perdidos, perambulando aí. Não tem nem o nome do Deus verdadeiro. E a ti e a tua descendência, depois de ti, darei a terra que hoje habitas como estrangeiro. Toda a terra de Canaã, em possessão eterna. E eu serei vosso Deus. Olha aqui, irmão. Em possessão eterna. Eles estão lutando hoje por essa terra aí? Não vão ganhar isso agora, não. Só depois do Armagedom que eles reconhecerem quem é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó que eles abandonaram. E só um terço dos judeus. Dois terços já estão no inferno. Só um terço. Que vão passar pela grande tribulação. Vão ser purificados, como se purifica a prata no fogo. Como se purifica o ouro. Declarou também o Deus a Abraão. Quanto a ti, obedecerás a minha aliança. Obedecerás a minha aliança. Aqui. Só para vocês saberem como foi essa aliança primeiro que ele fez lá. Tu e de todos os teus descendentes de geração em geração. Eis a minha aliança contigo. Foi aquele pacto que ele tinha feito. Aqui. Contigo, com toda a tua descendência futura, aliança que deverá ser guardada de geração em geração. Todos os do sexo masculino entre vós deverão ser circuncidados na carne. Aqui. Circuncidados na carne. É aquele prepúrcio, é a fimose, aquele pedacinho de pele que fica ali acima da glândula do pênis que é cortada. Isso era uma parte que você está fazendo um sacrifício ali. Agora, você imagina o sacrifício de você ter que morrer na cruz para ser salvo e sofrer o que Jesus sofreu? Dá para comparar o sacrifício? Então, ele dizia, farei circundar a carne de vosso prepúcio e essa será a marca da aliança entre mim e vós. Essa foi a aliança que Deus fez no início, lá com eles. Quantas alianças nós vamos ver aqui que Deus fez? De tua geração em diante, todos os meninos, ao completarem oito dias de vida, terão de passar o fio da circuncisão, tanto os nascidos em tua casa, quanto os escravos e os que forem comprados por dinheiro, algum estrangeiro, e que não pertencem à tua raça. A circuncisão. Aí depois a gente lembra que vê o novo pacto, a nova aliança, Jesus é a circuncisão. Que Pedro queria pregar lá para os gentios, ele pregava mais para os judeus, né? Então, quando pegava o gentio, ele queria que o gentio virasse judeu. Não, você tem que usar roupa judaica, você tem que guardar o sábado, você tem que fazer isso, aquilo, tudo. Aí o apóstolo Paulo chegou, pum, deu-lhe uma pauletada e graças a Deus ele aprendeu. O Pedro aprendeu. Falou, Pedro, você vai pregar para os judeus, mas os gentios não têm que se tornar judeus para ser salvos. Jesus veio e acabou com a circuncisão. É um novo pacto, é uma nova aliança, um novo sangue. A circuncisão foi Jesus morrer na cruz por todos. Um só sacrifício. Aí ninguém te usou mais fazer fimose para ser salvo, para ter juramento com o povo de Israel. Então, está escrito Gênesis 3,15. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendente dela, porque este te ferirá a cabeça, e tu lhe piscarás o calcanhar. Então, Deus estava falando aqui de Satanás. Aquele que a maçonaria disse, Lúcia, bonzinho, chegou com a mão, Adão e Eva, agora entra aqui para a maçonaria, você vai virar Deus, vocês serão imortais. Oh, Adão e Eva, agora não vão virar Deus, isso aqui está horrível, imagina aquele paraíso, não tinha doença, não tinha problema nenhum, não tinha fome. Poxa, então vamos virar Deus. O homem sempre quer mais, né? E até hoje, é o que eu falo sempre, eu não me assusto, a inocência, a bolsalidade de Adão e Eva, caindo nesse conto do vigário. Quando eles viram que Abel morreu, matado pelo seu filho, Caim, viram ali, eles devem ter olhado um para a cara do outro, como nós somos idiotas, hein? Adão, e a Eva, como é que nós somos idiotas? Aí nós somos mortais. Abel morreu, olha aí, a serpente contou mentira para nós, nós estamos aqui, agora nós temos que trabalhar com dores, ter filho, do suor do teu rosto para comer, aquela mordomia que a gente tinha lá, nós acabamos. Isso que Deus vai restaurar nos novos milênios. Vai ser uma terra, onde a gente vai viver semelhante, mas muito melhor que nós vamos viver lá com Jesus, aqui no milênio, com Jesus reinando entre nós. aí o que me assusta é, seis mil anos depois, Satanás falando essa mesma besteira, para médico, engenheiro, professor, advogado, pastor, padre, olha, você vai se tornar Deus, viu seu juiz? você vai se tornar Deus, eu sou Deus, você é imortal, que vergonha, como Satanás, ele usa a mesma tecnologia, fajuta, de seis mil anos, o homem é tão imbecil, tão idiota, que ele nem precisou usar computador, a mesma besteira que a serpente falou para a donhada, para essa multidão toda. Povo imbecil, por isso a palavra de Deus, fala que essas duas bestas, e mais bestas ainda, esse povo que segue, essas duas bestas, a do sistema religioso, do falso profeta, e desse sistema político e econômico, é besta quem segue besta. Esses asnos, esses jumentos, os dois jumentos de Apocalipse 13, as duas bestas de Apocalipse 13, os dois burros de Apocalipse 13, falar assim com as pessoas, vê se eles entendem, seguindo essas bestas, as bestas, seguindo essas bestas, cego guiando os cegos. E os caras querem achar que são alguma coisa importante. Não. Porque eu sou Deus. Deus, porcaria nenhuma, gente. Você viu Adão e Eva caminhando por aí? Caim e Abel? Noé, vocês viram eles caminhando por aí? Para com isso. Então, Deus falou, eu vou botar inimizade entre a serpente e a mulher. Porque do ventre da mulher vai sair quem vai pisar a cabeça da serpente. Do ventre da mulher vai sair quem pisa a cabeça da serpente. Aqueles que ferem o seu calcanhar. Aquela que morde o seu calcanhar, é covarde, é traçoeira, vem por trás e morde o seu calcanhar. da barriga da mulher, do ventre da mulher, vai sair quem vai pisar a cabeça da serpente. E quem é que veio? Jesus. E os judeus não receberam. Então, isso é o novo pacto, a nova aliança. Já passou de meia-noite, eu comecei mais tarde hoje, eu vou fazer isso aqui, o último só. Que nós vamos continuar hoje no domingo. A descrição do futuro das doze tribos em suas próprias terras. Quando serão reunidas, novamente, as doze tribos de Jacó na sua terra? Hoje? Em 1948? Não. Nada disso. Nada disso será depois da grande tribulação. Depois vem o arrebatamento, três anos e meio de falsa paz, três anos e meio da grande tribulação, depois Jesus desce e pisa aqui o lagar. Pisa o lagar. O lagar é onde você fazia uva. Você pisava com os pés nas uvas para as uvas tornarem-se liquefeitas e fazer o vinho, o suco. E aí o cidadão saia com as testes respingadas como se fosse de sangue. Por isso, simbolicamente, nós tomamos o vinho simbolizando o sangue de Cristo. Ele diz, ele próprio pisará o lagar. Ele próprio. Nós não teremos que pegar nenhuma arma para dar tiro, soltar a bomba e ninguém não. Isso é questão de honra. Ele diz, ele mesmo, eu mesmo, pisarei o lagar. Então, vamos ver aqui. Como será essa descrição das doze tribos em suas próprias terras. Isso vai acontecer no milênio. Não vai acontecer agora, antes do arrebatamento. Não vai acontecer durante o arrebatamento. Não vai acontecer durante os três anos e meio de falsa paz. Não vai acontecer durante a grande tribulação. A reunião das doze tribos, que vai voltar a seu tribo, depois do milênio. Tudo isso que está acontecendo aí não tem nada a ver com Jesus Cristo, com Deus de Abrão e Isaac e Jacó. Nem com o Antigo Testamento, nem com o Novo Testamento. Tudo isso aí é total perdição. Gênesis 49, 8, 12 Judá, teus irmãos o louvarão. Tua mão estará sobre a servir de teus amigos. E todos os filhos de teu pai se curvarão reverentemente diante de mim. Aí que eles vão se curvar diante do pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, descendente de Abrão e Isaac e Jacó, de toda essa linhagem que veio para todos. Então todos eles vão se curvar reverentemente diante de ti. Judá é como um leão, jovem, quando ataca e mata sua presa. Como um grande leão se assenta e deita-se como um forte leoa. E deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Portanto, o cetro não se apartará de Judá. Aquele mastro, como o pastor que guia, né? Jesus é o leão da tribo de Judá. Não se apartará de Judá nem o bastão de comando da sua posteridade, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedecem todos os povos da terra. E ele amarrará seu jumento a uma videira e seu jumentinho ao ramo mais seleto. Levará no vinho suas roupas, lavará no vinho suas roupas, no sangue das uvas, suas vestes. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Esse aqui acho que é o último que eu botei para hoje. O milênio é a eternidade. O Messias reinará sobre todos os povos. Jesus vai reinar sobre todos os povos. Não tem esse povo árabe, japonês, chinês, eu não sei o quê. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Está escrito lá em Gênesis 49, a segunda parte do versículo 10. E a ele obedeçam todos os povos da terra. E a ele obedeçam todos os povos da terra. Isso é o milênio da eternidade. Satanás, o anticristo e os falsos profetas serão presos. Viver mil anos onde não tem religião, não tem falsos profetas, não tem Satanás, não tem podítico, não tem corrupto. Esse povo das duas bestas serão presos e Satanás por mil anos. No final, ele sai para o grande juízo do trono branco. Porque aí a condenação é eterna. Está bem? Então, vou só botar nesse outro aqui, que é, vou botar aqui na frente, é parte 2, que nós vamos fazer hoje. Parte 2. Você vai ficar meio surpreso, porque muita gente não conhece. Quem conhece o nosso trabalho há muitos anos, já sabe tudo isso. Não vai ficar surpreso. Mas muita gente vai ficar surpreso. Quanta mentira, quanto engano aí. Quantas pessoas não sabem nada de Bíblia, não sabem nada de Deus. Quantas pessoas aí, gente. É hora que nós estamos em Gênesis ainda. Não sai nem de Gênesis. Só estou mostrando dentro do Gênesis o que está acontecendo hoje. Com esse povo de Israel daqui, gente. São as promessas de Deus. Imagina quando chegar até o Apocalipse. Como que você vai ficar deslumbrado? Meu Deus, quanta verdade. Tudo dentro da tua palavra. E nunca me ensinaram. E eu nunca tive interesse de ler. Eu assisto filme. Eu compro revistas. Eu viajo. Eu assisto televisão. Irmão, às vezes eu tenho que me interar de alguma coisa aqui na internet. Alguma coisa nos canais de televisão. Teve uma coisa só que eu fui assistir de arqueologia de Israel. Para fazer esse estudo, eu estou lendo muita coisa. Tudo sobre Israel. Principalmente relendo a Bíblia, né? Sobre Israel. Alguma coisa. Quanta história jogada fora. As pessoas não aproveitam nada. O povo que é idolatria, sempre quis dinheiro, corrupção, prostituição, religião, para enganar os otários. Eu já mostrei para vocês o Scarlet em Debisto, os três volumes. O primeiro de 1.200 páginas. O melhor meio de ganhar dinheiro são fazer guerras. Porque guerra é um grande assalto. Um assalto, você assalta a casa de um cara, rouba o celular, a geladeira, a televisão, o carro dele, a mulher, o filho e o pai. Numa guerra, você rouba o petróleo, você rouba as usinas elétricas, a energia, aquilo tudo. Guerra é um assalto. Isso é tudo programado. Tudo programado. Igual essa guerra biológica que nós passamos aí agora. Pela parte da maçonaria francesa. O comunismo. Ligado aos antigos cavaleiros templários, que sempre tentaram invadir Israel. As novas incursões dos cavaleiros templários foram sempre para invadir Israel. E agora está lá o boiola lá da União Europeia, todos juntos lá, para invadir Israel agora. Os mesmos antigos cavaleiros templários, ainda continua a mesma, aquela coisa que fede. Mas a coisa é a mesma. Agora eles querem tomar Israel lá. Jerusalém para construir o templo para o capeta se manifestar lá. A mesma história, irmão. O que faziam os cavaleiros templários lá, roubavam? Aí então, é igual, essas guerras, se faz essas guerras, irmão. É semelhante àquilo que eles falavam, o capitão Gancho, né? Como que era o nome dele? Aqueles com seus barcos assaltavam os outros, roubavam. Me faltou a expressão aqui agora. Então são os mesmos assaltantes daquela época, que assaltavam com os barcos. As pessoas hoje estão na guerra. A mesma coisa. Não é esses mercenários que vieram para matar, roubar e destruir. Hoje assaltam de avião, assaltam com o coronavírus, assaltam com as guerras. Então tudo isso é a mesma coisa que eles fazem. A mesma ideia em João 10, Jesus disse. Eles vieram para matar, roubar e destruir. Piratas. Opa, o Valdeir, aí está acordado o Valdeir. Piratas. Aqueles mesmos piratas que roubavam, era a mesma maçonaria, era o mesmo cavaleiros templários. Se você não quiser ser assaltado, você paga a gente, que a gente não te rouba. Era assim e assim é hoje. Hoje, na Segunda Guerra Mundial, o primeiro país a ser invadido pelos Estados Unidos era o Brasil. Na Segunda Guerra Mundial, 1945, 1940. Aí chegaram, fizeram, tomaram aqui, lá em Sergipe, não foi Natal. Construíram uma base aqui dentro do Brasil, nos Estados Unidos. Se vocês não se curvarem diante de nós, em 13 horas, 16 horas, nós tomamos o Brasil. Eu tenho um vídeo aqui que a TV Globo fez muito bonito, no Fantástico, um documento, entrevistando o cara que tinha toda essa documentação. Eu vou mostrar esse vídeo novamente para vocês. Aí eles chegaram aqui, aí o maçon Getúlio Vargas, para não acontecer morte. Como é que o Brasil enfrentar os Estados Unidos? Chegou o pirata americano aqui, ó. Nós estamos aqui na Bahia, aqui, de Natal. Se vocês não disseram, o Brasil é nosso, o petróleo é nosso, isso aqui tudo é nosso. Porque o Getúlio Vargas estava se aliando à esquerda com Hitler. Aí chegaram e deram. Aí, não, então, pode ficar, é de vocês. O Brasil é de vocês. Quem é que pegou a maior reserva de petróleo do mundo, chamado pré-sal, para eles? Estados Unidos. A gente chegou e pegou. Não, o pré-sal é meu, não, mas não está no território brasileiro. Ele pegou e levou. Agora, o petróleo que sai aqui, do Rio de Janeiro, para refinar aqui em Caxias. 30, 50 quilômetros. E para distribuir aqui para o Brasil, a preço de banana? Não, ele vai ser refinado nos Estados Unidos. Lá, o combustível dele, que sai daqui, lá para eles, custa 10% menos do que a gente paga aqui no Brasil. Esses são os piratas modernos, irmão. A AM, maçonaria, continua a mesma coisa. A da esquerda, a da direita, rouba. Agora, está roubando da gente, não é a direita. É a esquerda. A China. Estão entregando tudo. Agora, nós temos que pagar na avenida mais linda que nós temos aqui no Brasil, que pega do Rio Grande do Sul até o Nordeste. Botar lá o nome do boiola, da maçonaria francesa, Mário Covas. Roubaram a rodovia. Agora, nós temos que andar lá, né? Nós temos que pagar dinheiro para o chinês. Esses são esses mesmos mercenários, esses mesmos piratas que vieram para matar, roubar e destruir, cara. São os piratas modernos. A mesma coisa que faziam os cavaleiros templários, faz a maçonaria francesa hoje. Roubar, matar e destruir gente do capeta, do diabo, de prostitutas de Salomão. Como eles aprenderam essa prosperidade? Salomão só se fosse prostituta, gente. Aí o povo judeu está tudo junto com isso. Aí eu pergunto, a pergunta que eu faço sempre. O que tudo isso tem a ver com a palavra de Deus? O que tudo isso tem a ver com Deus de Abrão, Isaac e Jacob? Nada. E o mundo todo nisso. Por isso a palavra de Deus diz, o mundo já se não maliga. A palavra de Deus não há um bom sequer na face da terra. E ele ia abreviar os tempos porque não se salvaria ninguém que não haveria mais um justo na face da terra. Ele vai abreviar o tempo. Então vamos continuar para ver com os estudos. Porque aqui é estudo. Aqui nós não pedimos cliques para ganhar uns centavos, outros centavos. Nós levamos informação para ganhar tua alma para Jesus. Para o Deus de Abrão, Isaac e Jacob e Javé. E o reino dele será restituído no milênio. Não é agora. Jesus não disse, o meu reino não é deste mundo? O nosso reino não é agora. Quando vierem os que estiverem à sua direita, os cordeiros, ele dirá, Vinde benditos de meu pai, possuí por herança um reino que está vos preparado desde a fundação da terra. Esses são os herdeiros do meu pai, os que estiverem à sua direita. Vão herdar-se reino que está preparado desde a fundação da terra. Os que estiveram à sua esquerda, os bodes. Eu estou falando isso em Mateus 25. Mateus 24 é o sermão profético que Jesus fala. Mateus 25 já é o julgamento. E ele disse, olha, vocês estão aqui à minha esquerda, os bodes. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A sentença já foi dada, irmão. É só esperar para cumprir. Não tem mais nenhuma surpresa, como vai ser o julgamento. Já está tudo decidido. Que Deus abençoe a tua vida, irmão. Abençoe esse Brasil, essa nação. Um país tão rico, tão bonito. Que todo mundo chega aqui e rouba do Brasil. Todo mundo chega. Nunca vi ninguém roubar de Israel para o Brasil. Ninguém roubar dos árabes para o Brasil. Ninguém roubar da França para o Brasil. Ninguém roubar da África para o Brasil. Ninguém roubar da Argentina para o Brasil. Ninguém roubar da Inglaterra para o Brasil. Ninguém roubar do Vaticano para o Brasil. Só vejo as pessoas roubarem do Brasil para tudo que for. É o celeiro do mundo. Um país maravilhoso que Deus deu tudo. E o povo seguindo a Satanás, suas prostitutas e seus lindas. Então vem os medianitas e roubam aqui. Porque o povo abandonou Deus. Se aqui fosse uma nação que servisse ao Senhor, nenhum ladrão meteria a mão no que é do povo de Deus. Porque é um povo que entregou sua vida, entregou tudo para o diabo. Como é que se pode fazer alguma coisa séria nesse país? Então aquilo que eu falo depende de você. Todo esse trabalho que nós investimos é em você. E glória a Deus que Deus está ouvindo essa nação, irmão. Porque aqui poderia estar muito pior. Poderia estar muito pior. Porque tem um povo aqui que está buscando, está orando a Deus. Pergunta aí no meio do seu serviço, do seu trabalho. Quantas pessoas estão frequentando esses templos, essas sociedades secretas? Mais da metade do povo brasileiro. E quando Deus falar assim, ó, chega, vocês tocaram no meu povo. Você sabe quando Deus desce a mão dele, como é que é? Deus é benigno, Ele é misericordioso. Mas quando chega o momento de Deus, irmão, a coisa acaba. Não viram o carnaval? Explorou? Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, a maldade que fizeram com Jesus. Eles não pediram? Não queriam Satanás? Pronto, veio o coronavírus. Aí o povo está reclamando de quê? Pediram, Deus. Não é o que vocês querem? Vocês querem Satanás? O carnaval que vocês fizeram? Está aí, ó. Vão chorar, reclamar de quê? Por onde que entrou o coronavírus aqui no Brasil? Antes do carnaval tinham seis casos aqui no Brasil. Se fecha o carnaval, não teria nenhuma dessas mortandades. Para parlamentar os prostitutos, os ladrões, os homossexuais aí, não é? Com esse dinheiro sujo do capeta. Trouxeram os caras cheios de vírus. Depois estava todo mundo cheio de vírus. Não, agora é quarentena. Tem que fazer quarentena antes. Aí valeria a quarentena. Depois estava todo mundo contaminado. Só foi para matar mais pessoas. Leve os vírus todos para dentro das suas casas agora e fique lá. É uma vergonha. Eles fazem tudo por amor ao dinheiro. Por amor ao dinheiro farão de vós negócios. As guerras, os coronavírus. Isso é uma guerra biológica. Isso é uma guerra biológica. O HIV é uma guerra biológica. E depois eles vendem os produtos. Depois estava todo mundo contaminado. A China era o único país que tinha respiradores para vender. E tinha máscara para vender para todo mundo. E agora acharam que não ficou bom, não mataram o suficiente. Então eles estão querendo fazer uma segunda onda. Lançar mais o vírus de novo. Isso se chama maçonaria francesa. Os antigos cavaleiros templários. Sempre ligados a essa igreja católica. Sempre perseguiu e matou a igreja de Cristo nos 700 anos de Santa Inquisição. E preparem, eu tenho falado. Já está funcionando na Alemanha, em outros países da Europa, nos países de Israel, a fé abrahâmica. Eu mostrei aqui já. Eu vou mostrar. Os edifícios estão fazendo os maiores templos do mundo. Para unir as três fés que seguem Abraão. A fé judaica. Os muçulmanos. E o catolicismo. Não estou falando cristianismo. Catolicismo. Não é cristianismo. Catolicismo. Pega o Talmud. O que diz o Talmud? Você pega cristão, se mata, se estupra a mulher. Você explora. Pode roubar de cristão. Pode fazer tudo. Não tem problema. É cristão. O que diz o Alcorão? O Alcorão, né? Dos árabes. Você pega cristão, se mata, se estupra, rouba as crianças. Se estupra as crianças. Pode fazer prostituição infantil. Você faz tudo. Tudo com cristão. Você pega o juramento do jesuíta. Esse papo aí é jesuíta. Que aceitou homossexualismo com toda a forma geral. Ampla e irrestrita. Mais ou menos foi de 1400 que veio à tona. Que eu sei disso. Eu comprei um livro, um CD que a irmã Mary Schultz me indicou. E vem 13 livros antigos de 1400, 1300, 1700 sobre Vaticano assassinos. Aí daí que veio o juramento dos jesuítas. Que eu divulguei na internet. Igualzinho o Alcorão e o Talmud. Você pega um cristão, você mata, você rouba, você estupra, você engana. Se a mulher estiver grávida, você abre a barriga dela, tira a criança e mata. São essas três religiões anticristãs que estão se unindo. Elas estão se unindo contra quem, gente? Contra os judeus verdadeiros, contra a igreja de Cristo. Essas três religiões estão construindo templos enormes. Aí eu pergunto de novo. O que essas três religiões têm a ver com Deus de Abrão, Isaac e Jacob? Com Jesus Cristo, o Messias. O Messias judeu. Nada. Então é o tempo do fim. É o tempo do fim. Mas fique tranquilo. Tudo vai começar em breve. Vai começar em breve. Todas essas promessas, alianças que eu estou recordando aqui com vocês, você não fica desesperado. Você não fica desesperado. Deus honra o que Ele promete. E a igreja de Cristo vai ser arrebatada. A igreja prostituta, Apocalipse 12, passa pela grande tripulação. Apocalipse 2, 22. Se essa igreja prostituta não se arrepender dos seus pecados, virá sobre ela grande tribulação. E os que se deitam na cama com ela. Está falando realmente da prostituta. Na mesma página, Apocalipse 3, 11, 10 e 11. Falando, essa é a fraca igreja de Filadélfia, que não nega o meu nome nem a minha palavra. Naquele dia que virá-se a grande tribulação, que é a de acontecer por toda a face da terra, eu a livrarei. Na mesma página, responde isso. Todo mundo fica com aquela confusão. A igreja passa ou não passa pela grande tribulação? A igreja passa. Olha, ô idiota, você tem que saber primeiro se a igreja é prostituta ou se a igreja é prostituta. A igreja é noiva de Cristo. É, irmão. Tem duas igrejas? É, irmão. Tem. Eu nunca vi falar dessa igreja prostituta, mas você pode ouvir meus programas, que você vai ouvir todo dia falar dessa desgraça chamada igreja prostituta. A igreja do capeta, do diabo. Que está aí desse sistema religioso, criado por todas as maçonarias do mundo. Que não tem nada a ver com a noiva de Cristo. E ninguém teve coragem de falar isso. Só eu que tenho coragem de abrir a palavra de Deus e falar. E dane-se, que mal me pode fazer o homem? Que mal me pode fazer o homem? A palavra de Deus diz, ai daquele que toca no dos meus pequeninos. Melhor coisa que eu recomendo para eles é amarrar uma pedra de moinho, aquela pedra enorme daqueles moinhos antigos, no pescoço e atirar o mar. Estou há 40 anos falando que o bispo Marcelo nunca falou, que esse boiola desse papa aí nunca falou. Tudo que eu falo em nenhum desses boiola desses padres, todo cheio de homossexualismo, nunca falaram. É que eu falo que dentro da palavra de Deus, Essas pessoas dentro de uma desgraça, numa religião dessas, achando que isso é de Deus. Cheio de demônios, de idolatria, pô. Alguém tem que levantar e falar para esse povo, acorda gente, lê a palavra de Deus. O que é isso? Qual a religião que Deus criou? Só tem uma vez a palavra religião na Bíblia. Tiago 1,27. A verdadeira e pura religião para com Deus o nosso Pai. A visitar os órfãos e as viúvias nas suas tribulações. E abster-se, afastar-se da corrupção deste mundo. O sistema religioso é o meio mais corrupto do mundo. Foi o sistema religioso judaico e o sistema religioso romano que mataram Jesus. E agora eles vão se unir de novo. Então aí o boiola lá da União Europeia, para juntar com o boiola lá de Israel, para fazer um pacto lá de sete anos, para perseguir a igreja de Cristo. Mas Jesus arrebata a igreja antes, a noiva dele. Por isso tem 150 vezes, 160 vezes, não me lembro. Naquele dia, está escrito na Bíblia, naquele dia, naquele dia, no dia da vingança, no dia do Senhor, no dia da ira, está chegando. Vocês não percam que hoje à noite nós estaremos aqui, continuando esse estudo, nós estamos mostrando lá no Gênesis, nem em Apocalipse, nem em Daniel, não. Que esse povo de Israel não tem nada a ver com o povo de Deus. Isso é a igreja prostituta, a sinagoga de Satanás, dentro das profecias de Abraão, Isaac e Jacó. Aqui, o pacto, as alianças que Deus fez, são pactos perpétuos, continuam valendo. Esse povo está aí, seguindo ao diabo na maçonaria, todo esse povo. Aí está o sistema religioso criado por eles, está lá. O Alberto Paik disse, maçonaria é uma religião, e as suas lojas contêm instruções religiosas. E é uma religião que adora Lúcifer, o capê. Eu expliquei tudo que é maçonaria aqui, em 10 segundos. É isso, irmão. Fala em qualquer religião de maçonaria. Fala em qualquer sistema político, para você entrar lá, se não for maçom. Pode se candidatar, ter a melhor eleição de voto. E não entra a urna eletrônica deles. Não entra. Então, os da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, são mentirosos. E Satanás é o que? O pai da mentira, o enganador. Então, vocês estão vendo, eu não terminei nem Gênesis. Mostrando só dentro do livro de Gênesis. Que o reino do povo de Deus, do povo de Israel, de Deus, vai ser restaurado no milênio. Depois da grande tribulação. Depois que o juízo é Deus, levaram uma porrada daquela bem grande lá na tribulação. Eles vão reconhecer que Jesus é o Messias daqueles que se transpassaram. Só um terço deles. Dois terços, Deus, eu não quero saber. Só vou resgatar um terço. Manda esses dois terços já direto para o inferno. O que fizeram, e agora estão juntando com os árabes, com os judeus, com essa igreja prostituta católica de Apocalipse 17 e 18, para se levantar contra a igreja de Cristo. Mas o pacto de Deus com a aliança de Abraão e Isaac e Jacó continua sobre nossas vidas. É um pacto eterno. Uma aliança eterna. Esse pacto, ninguém, Satanás, nunca será que vai quebrar esse pacto. Tá bom? Então que Deus abençoe. E procure, irmão. Se você quer consertar o Brasil, comece pela tua vida. Sendo o templo do Espírito Santo. Sendo o porta-voz da palavra de Deus. E não aceite mentira, irmão. Ajude a divulgar esse vídeo. Isso salva. Isso aqui transforma. Muda o Brasil. Só tem um que pode mudar o Brasil. Deter Satanás que está destruindo essa nação. Só tem um que pode detê-lo até que do meio seja tirado. É o Espírito Santo que habita dentro de você. Toma essa força, essa capacidade para lutar contra essa sem-vergonhice do ser humano. Feita em mais semelhança de Deus para prestar para servir a Satanás. Um povo covarde, rebelde, sem-vergonha, cruel. Que ama mais fazer o mal do que fazer o bem. Levantar desde criança. As crianças já são doutrinadas a servir o diabo. Ser homossexuais. As criancinhas desde criança já são doutrinadas para serem prostitutas. Os próprios pais não têm amor aos seus filhos, gente. Que futuro tem uma nação dessa que as criancinhas já estão sendo... Para ganhar dinheiro. Para ir para a mídia. Virar homossexual. Virar prostituta. Pronto. Para alimentar uns pais safados, sem-vergonha, que não têm temor a Deus. As mulheres que não sabem edificar a tua casa. A palavra de Deus diz, atola, com as suas próprias mãos, destrói. Nós precisamos de homens de verdade. Não de boiolas de Salomão. Nós precisamos de mulheres virtuosas. Não de prostitutas de Salomão nesse Brasil. Isso não ajuda a nada. Só atrapalha. Só estraga essa nação. Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Abençoe essa nação. E fique preparado, sem temor. Jesus está voltando para buscar a igreja dele. As promessas dele de seis mil anos estão aqui. Nós estamos falando hoje. Estão se cumprindo. Não tenha desespero. Pode descansar tranquilo no Senhor. Nós vamos continuar mostrando aqui. Tudo isso aí está tudo errado. É a operação do erro. Que está lá em 2 Tessalonicenses 2 que nós estamos vivendo. Operação do erro. Tudo errado. Eu deixo com vocês aquele convite de Jesus. O Exua Ramaxia. Quando Deus viu que Salomão veio, foi a maior desgraça com as prostitutas dele. Levantou os profetas. Não teve mais jeito. Deus ficou 400 anos calado. Os 400 anos antes de Jesus, Deus não levantou mais nenhum profeta. Ele já tinha levantado os profetas dele. Fizeram mais de 300 profecias sobre Jesus. E diz, quando ele vir, está consumado o meu pacto, a minha aliança. O novo pacto, a nova aliança. Tudo isso lá de Salomão, desse sistema religioso, acabou. Mas o meu pacto continua com o meu filho, com Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. E nós somos o Israel de Deus hoje. Nós somos o Israel de Deus. A herança de Jesus Cristo. Aquilo que Salomão abandonou. Traiu a Deus e traiu o povo de Israel. Um sem-vergonha. Então, vamos deixar o convite desse Messias. Mateus 11, de 28 a 30. Ele diz, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Encontrarei descanso para as vossas almas. Pacto eterno, descanso eterno para a tua alma. Se encontra em Jesus Cristo, a descendência de Abrão, Isaac e Jacob. Isso não envolve religião, não envolve política, não envolve dinheiro. É uma relação de amor, de compromisso. Muito obrigado por tudo. Às vezes eu tenho tempo, eu leio e respondo algumas mensagens, mas mil vezes. Obrigado por tudo que vocês têm feito por esse modesto servo de Deus. E nós estamos mudando a história desse Brasil. O Brasil já conhece a verdade. Só falta tomar vergonha na cara e aceitar a verdade. Vamos insistir em nome de Jesus. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Até daqui a pouco. Vamos ver se eu começo mais cedo hoje.